Libre, Libre, Libre Pistão forjado, motor envenenado, envenenado Piso até o fim, sem medo de mim, acelero até o fim Pistão forjado, motor envenenado, envenenado Piso até o fim, sem medo de mim, acelero até o fim Subindo nessa via, descendo a rodovia da cidade da estrada Meu pistão é de briga, se não pode acompanhar, tudo bem, vou Subindo nessa via, descendo a rodovia da cidade da estrada Meu pistão é de briga, se não pode acompanhar, tudo bem, vou Te puxar Pistão forjado, motor envenenado, envenenado Piso até o fim, sem medo de mim, acelero até o fim Pistão forjado, motor envenenado, envenenado Piso até o fim, sem medo de mim, acelero até o fim Se derrubar na copa, vou tocar de pistas, vou plantar Vou parar Para quem está na via, na pistola do via, é o meu salve Para te salvar Pistão forjado, amor de mim, acelero até o fim, sem medo de mim. Por mais, 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 por mais amanhã Libre, 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 liberties. Libre, 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 libre,ucktita Liberti Libre, 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 бр 죄송ar страх A CIDADE NO BRASIL